E agora uma última informação, termina hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é alcançar 90% do público que inclui idosos, gestantes, crianças até 5 anos, trabalhadores das áreas de saúde e de segurança. O Ministério da Saúde destaca que a vacina contra a gripe não tem eficácia contra o coronavírus, mas ela pode ajudar os profissionais de saúde a detectarem a síndrome gripal que tem sintomas muito parecidos.